O Jornalista Andréia Candejo para ver esse balanço das forças de segurança. Para já vamos ver e ouvir as declarações do técnico do Futebol Clube do Porto que ficou hoje pelo caminho e não chega à final de João Paulo. Falando da questão das substituições e do médio que estava com queixas físicas e disse também o Sérgio que sentiu sempre que o jogo estava controlado. Penso que foi a sua expressão. Eu pergunto-lhe porquê que então a certa altura sentindo o jogo controlado na segunda parte sentiu que podia ter arriscado ou não para tentar vencer o jogo e queria-lhe perguntar também afinal quem é que se ressentiu mais do cansaço Sporting ao Porto quando chegaram a este jogo? Um momento cada vez, está bem? Primeira era, já me esqueci de estar a ver. É uma pergunta muito comprida, quer saber o que é? O jogo controlado? Ouça, durante os 90 minutos eu penso que houve, ou tivemos um jogo equilibrado um jogo onde houve poucas oportunidades de golo na primeira parte penso que houve uma situação do Gelson que passou na frente do Iker e não mais do que isso, nós tivemos muitas situações ali no último terço com esse controle do jogo que podíamos ter definido de outra forma mas um jogo muito competitivo, muito intenso mas sem grandes ocasiões penso que as equipas organizarem-se muito bem defensivamente porque para se atacar bem tem que se defender bem e a organização defensiva é muito importante e nós sabemos, e vocês sabem que isto era a segunda parte de uma eliminatória e era importante sermos inteligentes naquilo que era a estratégia para o jogo penso que a segunda parte entrámos bem no jogo conseguimos encostar praticamente o Sporting os primeiros 15, 20 minutos no seu meio campo defensivo sem criar, é verdade, grandes, grandes, grandes ocasiões de golo mas o Sporting também não, eu não me lembro de uma ocasião de golo na segunda parte tirando, obviamente, o golo do Coatas essas substituições e como foi andando o jogo o Tiquinho saiu por problema físico ou seja, não estava bem, não conseguia mais o Tiquinho também teve cerca de dois meses parado e agora fez dois ou três jogos não estava bem o Sérgio foi no sentido de equilibrar e saber dessa capacidade, dessa qualidade do jogo interior e do Sporting ter muita gente no cordão central entrou e depois ali a meia dúzia de minutos do final do jogo mais uma vez sem que o Sporting criasse nenhum lance e até pelos problemas físicos e principalmente pelos problemas físicos do Oliver que estava bem no jogo entrar um jogador como o Diego um jogador importante naquilo que é ou naquilo que são as bolas paradas um jogador importante também naquilo que era um jogo mais direto do Sporting normal a tentar de tudo para chegar ao golo não queria que competesse um ponto de lança, com certeza nessa altura por isso fazia todo o sentido aquilo que foi feito, na minha opinião e depois do lance do Coates temos as duas, as bolas na trava ou três, não sei e depois ainda, depois disso temos o lance do Brahim que podia dar golo eu penso que nos 90 minutos a equipa que criou mais e que merecia estar sem o prolongamento estar no Jamor era a equipa de Foco-Porto no prolongamento senti que muito cansaço das duas equipas algum cansaço alguns jogadores muito cansados o que é absolutamente normal jogarmos há 72 horas o Sporting Foco-Porto houve uma ou outra ocasião do Sporting é verdade e nós também também fomos sempre à procura depois de marcar e de conseguir carimbar a nossa passagem e a nossa presença na final não conseguimos parabéns ao Sporting porque sinceramente eu penso que nós merecíamos até por todo o trajeto nós apanhámos jogos e fizemos jogos contra o Moreirense contra o Vitória de Guimarães contra o Portimonense lembro-me que fizemos um golo mesmo a acabar 1-3-2 eu penso que merecíamos o Sporting teve um trajeto mais fácil e contabilizando o meu amigo Jorge Jesus ele fez muitos jogos é verdade mas houve pelo meio Famalicão Oleiros e companhias naquilo Cova de Piedade e por aí fora também jogos na Liga Europa contra adversários que não o Liverpool e que não isto atenção os jogos ou mais jogos sem dúvida nenhuma que o Sporting fez eu não estou a tirar e nem estou a tirar aquilo que é o mérito da equipa do Sporting e do Jorge Jesus não é nada disso mas eu acho que esse cansaço que se fala é também e esse gaste que se fala é também para as outras equipas porque estamos numa fase final e numa fase de todas as decisões eu penso que respondeu um pouco à questão mas o que eu queria só entender é quem é que acha que acabou por ser mais prejudicado em relação à parte física até porque falou de alguns jogadores que estavam desgastados acho que o jogo não foi decidido pelo desgaste físico as duas equipas estavam mais desgastadas no parlamento isso que é absolutamente normal boa noite Sérgio Conceição Miguel Custódio estamos em direto para a Bola TV quando venceu o Benfica no clássico houve quem tivesse falado em sorte hoje certamente haverá quem fale em sorte do Sporting faz parte da vida mas ontem que a sorte não era nada mais que a busca constante das oportunidades acha que o Sporting procurou mais as oportunidades hoje? a busca constante ao encontro entre a procura e a oportunidade foi isso que eu disse acha que o Sporting procurou mais essas oportunidades arriscou mais? acha? eu não estou aqui para dar opinião não, mas acha isso acha que arriscou mas essa pergunta é com o intuito de dizer ou de novar aqui dizer o que? eu já acabei de dizer durante os 90 minutos o Sporting foi a equipa que criou que criou que criou mais mais ocasiões sendo um jogo extremamente equilibrado ok? é normal que o Jorge Jesus a meio dúzia a 10 minutos do final que force e que e que meta e que meta a carne toda na sua dor como vocês costumam dizer e é normal também da minha parte a 5 minutos ou 6 minutos de uma final tirar um médio e meter outro médio com características mais defensivas acho que é absolutamente normal o que é que você quer dizer com isso? que eu devia ter metido um pote de lança? Boa noite como é que se dá a volta agora não é o objetivo principal do clube o objetivo principal é o campeonato como é que se dá a volta agora limpa-se a cabeça dos jogadores já rumo a esse encontro com a vitória de Setúdio? eu tenho um grupo eu tenho um grupo fantástico de jogadores com uma capacidade e uma qualidade humana acima da média obviamente ninguém gosta de perder e neste momento o balneário está triste está desiludido está frustrado porque eu acho que por tudo aquilo que eu já disse mereciamos estar no Jamor não aconteceu temos que olhar para aquilo que é o principal objetivo e eles sabem que temos pouco mais de três semanas para sermos campeões e é esse o grande objetivo da época foi esse foi esse o principal objetivo que também foi pedido foi pedido à equipa além da passagem aos oitavos final da Liga dos Campeões e de chegar obviamente o mais longe possível na Taça da Liga na Taça de Portugal eu penso que fomos uns dignos vencidos eu não gosto muito de dizer isto mas fomos uns dignos vencidos na meia-final da Taça da Liga e agora na meia-final da Taça de Portugal perdendo nos dois jogos a penaltis e por curiosidade uma bola no poste saindo para fora na Taça da Liga e uma bola no poste saindo para fora na Taça de Portugal penso que é isto é a tal sorte que faz parte da vida e faz parte do jogo no fundo do jogo de futebol última questão por favor mas não me quero agarrar à sorte Sérgio boa noite Henrique Matheus da TV boa noite pergunto-lhe se depois da contrariedade desta noite se sente que a equipa está com pedalada com força para enfrentar os jogos estamos com muita pedalada vocês viram hoje a intensidade que nós temos no jogo e se está a contar também que o Benfica não passa aqui nós não nos preocupamos com os outros sinceramente nós temos que fazer o nosso trabalho nós sabemos ganhamos 4 jogos podemos ganhar 3 e empatar 1 mas eu quero ganhar 4 e ser campeão eu e os meus jogadores e toda a estrutura de foco do Porto eu acho que isso é que é importante e a pedalada que temos obviamente que sim eu tenho que gerir mas tenho um grupo praticamente todo disponível exceto o Danilo como vocês sabem obviamente que há sempre estas que estão a fazer eu hoje e posso-vos convidenciar o Marega como eu disse na última vez e algumas pessoas e alguns comentadores que estão no seu direito não sabem aquilo que se passa no interior e naquilo que é o nosso dia-a-dia no interior de foco do Porto o Marega fez no último dia um teste para atingir para ver se atingia se estava em condições naquilo que era a sua velocidade máxima fez um treino praticamente connosco antes do Benfica 72 horas depois mete-lo neste jogo clinicamente era perder o Marega para o resto da época ou seja há pormenores que vocês obviamente não sabem não têm que saber mas convém também dizer tudo o que é feito tudo o que é planeado e trabalhado é feito com cabeça com inteligência e de acordo com o momento e o momento que eu achei e para escolher os melhores 11 jogadores foi exatamente aquilo que aconteceu hoje e não foi por pensar nisto ou naquilo ou dar prioridade a isto ou aquilo não para mim o jogo mais importante como eu disse na divisão era esta taça de Portugal agora obviamente temos que temos essas condicionantes que fazem parte daquilo que é a nossa gestão ok M. Esbriaz por aí